Prepare-se, agora você vai ouvir o ritmo alucinante. O som contagiante da banda Dragões do Forró, a chama ardente do sucesso. O som contagiante da banda Dragões do Forró, a chama ardente do sucesso. Mais uma vez acordei e não vi você. Minha cama está vazia, assim chegou mais um dia. Minha cama está vazia, assim chegou mais um dia. E eu aqui, precisando de você. Minha cama está vazia, assim chegou mais um dia. Minha cama está vazia, assim chegou mais um dia. Minha cama está vazia, assim chegou mais um dia. Minha cama está vazia. Minha mama está vazia, assim chegou mais um dia. Minha cama está vazia, assimוחado. Minha cama está vazia, assim YT. Minha cama está vazia, assim chegou mais um dia. Minha cama está vazia, assim echo方... DRAGUETA DADA SOLIDÃO AGUENTA CORAÇÃO SEA POR NA DRAGUES DO CORRÓ DIRETAMENTE NO PARQUE DE MAQUETE DRAGUETA PRA TODO O BRASIL Mais uma vez acordei e não vi você Minha canção está vazia Assistir ou mais um dia E eu aqui Precisando de você Mais uma vez Estão sozinho Com a solidão Se repete dia a dia Se acaba a panacia E é assim Que me alimento de ilusão Olha filho da rocha Aguenta 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 Coração Acha coração Pra aguentar Tanta Tanta solidão Tanta solidão Aguenta Aguenta Eta Que festa gostosa Logo mais se toca do bairro Balanço do borrão E manda pra balar pra você Ao vivo A chama ardente do sucesso A chama ardente do sucesso Vem amor Pra quem não quer sofrer Pra quem quer matar a saudade Não é por uma amizade E não consegue esquecer Essa é a canção do Edo Se seu amor me deixou Venha comigo Esta é a canção do Edo Se seu amor me deixou Venha comigo Vamos lá Ai, 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 amigo Vamos ser parceiros Ai, 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 amigo Quero ver quem vai primeiro Ai, 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 amigo Vamos ser parceiros Ai, 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 amigo Quero ver quem vai primeiro Esta é a canção do Edo Pra quem não tem amor Pra quem não quer sofrer Pra quem quer matar a saudade Não é por uma amizade Que não consegue esquecer Esta é a canção do Edo Se seu amor me deixou Venha comigo Esta é a canção do Edo Se seu amor me deixou Venha comigo Pode ver que vai Ai, ai, amigo Vamos ser parceiros Ai, ai, amigo Quero ver quem vai primeiro Ai, 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 amigo Vamos ser parceiros Ai, 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 amigo Quero ver quem vai primeiro Esta é a canção do Edo Pra quem não tem amor Pra quem não quer sofrer Pra quem quer matar a saudade Então é por uma amizade Que não consegue esquecer Esta é a canção do Edo Se seu amor me deixou Venha comigo Vem comigo, vem, amigo Esta é a canção do Edo Se seu amor me deixou Venha comigo O tempo Ai, 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 ai Vem, rozm, quem vai primeiro Ai, 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 vamos ser parceiros Ai, 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 também quero ver quem vai primeiro Ai, 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 vamos ser parceiros Ai, 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 também quero ver quem vai primeiro Ai, 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 vamos ser parceiros Ai, 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 também quero ver quem vai primeiro Essa é a alegria! Alô Zé, alô Bixavan, abraçar o pessoal da Opção Laser Preciso te dizer que meu amor por você Meu bem, não acabou, não acabou, não acabou Preciso te falar que eu não vivo sem te amar Não vivo sem você, não vivo sem o seu amor Preciso te dizer que meu desejo é amar você Quero o teu amor, meu bem, o teu carinho também Meu bem, não me faz sofrer Quero ficar sempre ao seu lado Meu meu doce pecado Razão do meu viver Quero você Vem me amar, só uma, eu esperar por você Vem meu amor E só sozinha, eu esperar por você Vem meu amor Vem me amar, só uma, eu esperar por você Vem meu amor E só sozinha, eu esperar por você Preciso te dizer que meu desejo é amar você Quero o teu amor, meu bem, o teu carinho também Vem me amar, não me faz sofrer Vem me amar, só uma, eu esperar por você Vem meu amor Vem me amar, só uma, eu esperar por você Vem meu amor E só sozinha, eu esperar por você Vem meu amor Vem me amar, só uma, eu esperar por você Vem me amar, só uma, eu esperar por você Vem me amar, só uma, eu esperar por você Vem meu amor Vem me amar, só uma, eu esperar por ela Isso é bandeirão, que paparidade, hoje é sexta-feira e a brincadeira está na verdade Vou beber agora e beber depois, comer calhaçada, frango na praça, o baião de dois O povo dançava e se penerava lá no salão, e outros lá fora tomando pinga com chimarrão Até na ventinha lá na esquina não sobrou nada, ficou na história, festa danada na vaquejada Isso é bandeirão, que paparidade, hoje é sexta-feira e a brincadeira está na verdade Vou dançar agora e beber depois, comer calhaçada, frango na praça, o baião de dois Isso é bandeirão, hoje é sexta-feira e a brincadeira está na verdade Vou dançar agora e beber depois, comer calhaçada, frango na praça, o baião de dois Eita, porroção, beleza, moçada, tá chegando agora, logo mais tempo, joga no vale, balança no forró Eita, vai ser banho mais É dia de festa, de táxi, anda no galpão, o pai tá pandango com muita pinga e chimarrão E a gauchada dançada, dançando short sem ter compás, enquanto vai ter, frango na praça, o baião de dois Isso é bandeirão, que paparidade, hoje é sexta-feira e a brincadeira está na verdade Vou dançar agora e beber depois, comer calhaçada, frango na praça, o baião de dois Isso é bandeirão, que paparidade, hoje é sexta-feira e a brincadeira está na verdade Vou dançar agora e beber depois, comer calhaçada, frango na praça, o baião de dois Um abraço a moçada de Macaraú, marcando prazer se fez Alô, moçada Um povo dançado e se penera a bola no salão E outros lá fora, tomando pinga com chimarrão E até a papinha lá na esquina não sobra nada Vigora a história, peça bonita na gauchada Isso é bandeirão, que paparidade, hoje é sexta-feira e a brincadeira está na verdade Vou dançar agora e beber depois, comer calhaçada, frango na praça, o baião de dois Isso é bandeirão, que paparidade, hoje é sexta-feira e a brincadeira está na verdade Vou dançar agora e beber depois, comer calhaçada, frango na praça, o baião de dois Eita, balanço gostoso esse É dragões do forró E aí meu filho Vamos achar que aqui tá gostoso demais É só liguei Você tem culpa no que vem acontecendo Veio-te sofrendo seus inúmeros sem razão Não namoro tanto assim como se vê É só você e duas mais no coração É só você e duas mais no coração Você tem que me cantar pra te amar Quartas e quinta saio com minha paixão Você tem viz de semana quando eu venho Mas eu só tenho um domingo de plantão Mas eu só tenho um domingo de plantão Você quer sempre saber pra onde eu tô E dou um show se procura e não me vê Pra completar as outras prendem e me chateiam Também bronqueiam quando eu fico com você No oriente aqui da terra eu falo ronca E minha bronca das garotas do lugar Cada surtão tem quatrocentas e uma vez Eu tenho três e todas querem bronquear Eu tenho três e todas querem bronquear Você tem culpa do que vem acontecendo Veio sofrendo seus inúmeros sem razão Eu não namoro tanto assim como se vê É só você e duas mais no coração É só você e duas mais no coração Pergunta e terça uma tela sua má Quarta e quinta saio com minha paixão Você tem viz de semana quando eu venho Mas eu só tenho um domingo de plantão Mas eu só tenho um domingo de plantão Você quer sempre saber pra onde eu tô E dou um show se procura e não me vê Pra completar as outras prendem e me chateiam Também bronqueiam quando eu fico com você No Oriente, aqui da terra eu falo ronca E minha bronca das garotas do lugar Cada surtão tem quatrocentas e uma vez Eu tenho três e todas querem bronquear Eu tenho três e todas querem bronquear Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Amei e fui amado Eita, que balanço gostoso Esse é o sucesso Logo mais aqui pra você Toca no bar Vamos lá, Chiquinho Rasga o fogo Eita, porrazinha Bom, se finge que já nos conheces Que amor existe, é tudo a fantasia E que a tristeza está cansada de sofrer A filha louça e o sorrô e a liga Também confio em tudo o que pensas Pensei que a moça está feliz primeiro Viva teu sonho porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro E de missão desconhecido Pensei até no teu amor Perrido Eu quero ser O que você quiser Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Amei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fiquei do meu lado Chegou a moça É dragão e super rock A chama ardente do sucesso 639-1244 639-1244 É só sucesso Esse é o pão E nem a pão e não me diga nada O amor existe, tudo é fantasia E que a tristeza está cansada de sofrer Aquele amor se desorou e a liga E como sempre depois dessa noite Tem outra noite, mas outra, quem sabe Pode ser que até faça surpresa E esse amor talvez nunca se acabe E de missão desconhecido Esse é o teu amor perdido Tudo vai ser O tempo vai dizer Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Amei e fui amado Diga aí! Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fiquei do meu lado Pra que saber meu nome Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Não me pergunte nada Fiquei do meu lado Fiquei do meu lado Vai ser bom demais Segura o moçada Segura o panela Alô Chiquinho Mercadoria Rasga o pó Eita você vai conhecer o Chiquinho Alô Chiquinho Aquele abraço Ai, 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 ai Meu coração roedou Dói, 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 dói Quando se roi por amor Rói, 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 rói Meu coração roedou Dói, 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 dói Quando se roi por amor Você tem jeito de menina, moça A moça, menina Que me fez se amar Tu és doce E a mãe natureza Fez toda a beleza Só pra te encantar Fico nervoso Sempre que te vejo Se não te vejo Para te abraçar Não tem um curva Que a tua beleza Deu nessa fraqueza De me apaixonar Tu és meu pedaço de carinho Encontro sozinho Quando eu te encontrar Ai, 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 ai Meu coração roedou Dói, 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 dói Quando se roi por amor Ai, 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 ai Meu coração roedou Dói, 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 dói Quando se roi por amor Eita, essa beleza demais Alô, especial da chuvascaria Põe na brasa Alô, Martúlio Cimentes Nosso empresário Alô, mercadoria É a liderança forte Eita, borrazão Ai, 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 ai Meu coração roedou Dói, 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 dói Quando se roi por amor Ai, 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 ai Meu coração roedou Dói, 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 dói Quando se roi por amor Você tem jeito de menina moça A moça menina que me fez te amar Tu és doce da mãe natureza Fez toda beleza só pra te encantar Fico nervoso sempre que eu te vejo Se não te vejo só pra te abraçar Não tenho culpa que a tua beleza Deu nessa fraqueza de me apaixonar Tu és o meu pedaço de carinho Me encontro sozinho quando eu te encontrar Rói, 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 rói Meu coração roedou Dói, 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 dói Quando se roi por amor Ô João Vindon Rói, 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 rói Meu coração roedou Dói, 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 dói Quando se roi por amor Eita, abraço ao Marcelo Farinhas E João Vindon Todo esse pessoal da direção Dessa banda maravilhosa Alô, pessoal de Macaraú Aquele abraço Eita, Ricardo Mário Abraço ao pessoal de Santa Quitéria Alô, moçada de Nova Rússia Escrata, usa aquele abraço pra vocês Amo de sucesso pra vocês A solidão me perguntou Por que você dançar aqui Fiquei tão triste de paixão Chorando ao ver você repartir Não foi pensando em te deixar Foi você que me abandonou Vem viver, meu amor Já vai somar meu sem você Dói demais meu coração A esperança de viver Com você uma grande paixão Não foi querendo te deixar Foi você que me abandonou Foi você que me abandonou Vem viver, meu amor Manda dragões ao vivo Manda dragões ao vivo pra você Esperança de viver, meu amor Você é uma grande paixão Você é uma grande paixão É o seguinte Essa aqui é especial A todo o pessoal que estão trazendo A dragões do forró pra essa festa maravilhosa Alô, Martônio Chimendes Alô, Raimundo Viana Alô, Chiquinho Essa a gente adaptou Só pra você que está apaixonado demais Uh, baby Ao aditivo sonho Sonhado com você Deixava minha boca Era só bom E a sensação do meu corpo E me deixando louco Vem viver, meu filho Tudo era seu sonho O que eu faço? Eu sei quem é primeiro Até te amo, meu amor E já te quero Sei que você não tem nem um segundo Sem teu amor Fico perdido com o mundo Como era bom O amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo E ter você Vai chamar a vida inteira De carinha, minha vida sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Vem, vem querer Vem, vem, vem Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Uh, 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 baby Não sou nada Menina madrugada Você vem surgindo toda a tua vida A beira contra o tempo Tornando meu medo É cheio de beleza E fantasia O que eu faço? Eu sei quem é primeiro Até te amo, meu amor E já te quero Sei que você não tem nem um segundo Sem teu amor Fico perdido com o mundo Como era bom O amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo E ter você Vai chamar a vida inteira De carinha, vamos Que tá comigo, minha vida sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Eu vim querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Eu vim querer Vem que o sonho acabou Ainda amo você Eu vim querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Eu vim querer Vem que o sonho acabou Ainda amo você Eu vim querer Tô amando loucamente A mulher do meu padrão Ela é um mulherasso Ela é um mulherasso É mesmo, mulherão Quando o chefe do mês Pagamento vem certinho Patroa me dá o dinheiro Patroa me dá o carinho É um mulherasso É um mulherão Eu sou amando A mulher do meu padrão É um mulherasso É um mulherão Eu sou amando A mulher do meu padrão Eita que essa mulher É boa demais Qualquer peão Se apaixona por ela Falou peãozada De bajota Segura o bolo Patrão nunca me deu nada Além do meu ordenado Por achar que não mereço De ser bem recuperado Quando chega o fim do ano Eu sei que vou ganhar O que o patrão me deu A patroa vai me dar É um mulherasso É um mulherão Eu sou amando A mulher do meu padrão É um mulherasso É um mulherão Eu sou amando A mulher do meu padrão Ela disse que me ama Que sou a sua paixão Marcamos nossos encontros Bem longe do meu padrão Se ele ficar sabendo Desse amor escondido Eu perco meu emprego Mas sei que ela vai comigo É um mulherasso É um mulherão Eu sou amando A mulher do meu padrão É um mulherasso É um mulherão Eu sou amando A mulher do meu padrão É um mulherasso É um mulherão Eu sou amando A mulher do meu padrão É um mulherasso Eita, o que essa mulher quer não é mole, meu compadre Chico Cabral Segura, meu irmão Eu me considero rei, rei dos fracos por mulher Sou vidrado na matéria, faço tudo o que ela quer O amor de uma princesa é uma coisa que envolve Mas pra ter amor assim, eu confesso, não é mole O que ela quer não é mole, o que ela quer não é mole Ela é a dama do shopping, todo mundo já conhece Me pediu pra rumo do ano, não quero que lhe aborrece Diz que drama é pra gastar E não há guia por morte Mas pra ter amor assim, eu confesso, não é mole O que ela quer não é mole, o que ela quer não é mole Meu dinheiro está rolando, meu dinheiro não merece Me pediu pra rumo do ano, não quero que lhe aborrece Se a vaca for pro brejo, não me importa que se adole Pra fazer o gosto dela, eu confesso, não é mole O que ela quer não é mole, o que ela quer não é mole Ei, porção, o que essa mulher quer não é mole Menina, linda, menina, você é o meu prazer Meu coração fica triste, no dia que não te ver Te fizer alguém amar, como eu amo você Roda peão, roda peão, roda peão Roda peão na palma da minha mão O olhar dessa menina, roda no meu coração Roda peão, roda peão, roda peão Roda peão na palma da minha mão O olhar dessa menina, roda no meu Senhor Ricardo Barra Alô, fiança É porra pra ninguém ficar parado, meu filho Menina, tenha cuidado com o nosso amor proibido Já disseram que teu pai é valente e atrevido Tenho medo que seu braço rote no meu pé do ouvido Roda peão, roda peão, roda peão Roda peão na palma da minha mão O olhar dessa menina, roda no meu coração Roda peão, roda peão, roda peão Roda peão na palma da minha mão O olhar dessa menina, roda no meu coração Eita porrozão, é a chama ardente do sucesso Dragões do porró Avivo, diretamente do parque de vaquejada Raimundo, minha Menina, diga seu pai Que respeite a minha voz Se atrapalha a nossa porra Eu vou lhe roubar veloz Aí ele vai rodar Bem no louco atrás de nós Roda peão, roda peão, roda peão Roda peão na palma da minha mão O olhar dessa menina, roda no meu coração Roda peão, roda peão, roda peão Roda peão na palma da minha mão O olhar dessa menina, roda no meu coração O olhar dessa menina, roda no meu coração Roda pião, roda pião, roda pião Roda pião na bomba da minha mão O olhar dessa menina roda no meu coração Eita, meu filho Tá lotado esse forró É lotação É o parque de maquete É da Raifundo, o vião O vião da região Arrocha essa foneira Vamos lá com muito mais forró É dois pra lá, deixa pra cá Segura pião Eu sou assim, é assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Eu sou assim, é assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Não posso gostar bem Meu coração atrevido Se vê o rabo de saia Fica todo encherido Não quer saber se é moça Separado ou tem marido Domingo não tem perdão Eu vou ver, eu passo a mão Do dedo até o umbigo Domingo não tem perdão Eu vou ver, eu passo a mão Do dedo até o umbigo Eu sou assim, é assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Eu sou assim, é assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Desde o tempo de rapaz E eu sou o namorador Nunca fiquei só com uma Não quis saber de amor Cheguei o meu coração E só quem achava embora Eu tava com três na mão Porém o mal foi embora De repente pediu pra voltar Me chamando de querido Eu aceito, mas me digo Não pense que é paixão Eu vou ver, eu passo a mão Do dedo até o umbigo Eu vou ver, eu passo a mão Do dedo até o umbigo Mas que sacanagem é essa, rapaz? Opa, isso é forrazão pra você Eu sou assim, é assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Eu sou assim, é assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Não faço gostar de alguém Meu coração atrevido Se vê o rabo de saia Fica todo enxerido Não quer saber se é moça Se é parado ou tem marido Comigo não tem perdão Eu vou ver, eu passo a mão Do dedo até o umbigo Comigo não tem perdão Eu vou ver, eu passo a mão Do dedo até o umbigo Eu sou assim, é assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Eu sou assim, é assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Desde o tempo de rapaz E eu sou namorador Nunca fiquei só com uma Não quis saber de amor Tranquei o meu coração Me joguei a chave fora Cantava com três na mão Porém o mancou embora Depois pediu pra voltar Chamando de querido Eu aceito, mas lhe digo Não pense em minha paixão Eu vou ver, eu passo a mão Do dedo até o umbigo Eu vou ver, eu passo a mão Do dedo até o umbigo Vamos sim, ó! Que forrazão gostoso, hein? Tá cheinho de mulher! Beleza! Alô, Martú, meu filho! Um abraço pra você! Pessoal de Boeiras! Quando chego no baile do rancho Que a cordeola começa a se abrir Quando chego no baile do rancho Que a cordeola começa a se abrir Vou mirando pra porta do quarto de onde As muchachas começam a sair Vou mirando pra porta do quarto de onde As muchachas começam a sair Eita, mercadoria boa! Eita, mercadoria boa, esse baneirão Esse veio traficar, hein? Alô, Marquinhos! Alô, Marquinhos, a Marcos Lanche É a melhor da cidade Alô, aqui! Arrocha, Marquinhos, a Marcos Lanche Arrocha, Marcos Lanche Transcobrida, perfumada de manchilicão Bilhantino em cheiro de sábio Que o velho mascate vendeu no ricão Bilhantino em cheiro de sábio Que o velho mascate vendeu no ricão Logo mais sem balanço, porró Toca do vale e banda pra balar Pra balar seu coração, boto Eita, noite gostosa essa! O gaitero, lavanda, corriona Que esses bichos, esses folos se dobra O gaitero, lavanda, corriona Que esses bichos, esses folos se dobra No gaitero, devalhe, derrancha mais feira Essa lei que sempre sobra No gaitero, devalhe, derrancha mais feira Essa lavanda, gaitero, você vai ser Um abraço especial aí pro Paré Valdo Pinto, aquele abraço Alô, Breno Um abraço a toda moçada Que estão curtindo o nosso forró Essa vai pras gostosonas aqui de Bajota Eita, cidade de mulher bonita E cabra roxada Como vocês era de ver Gostosonas, saia ruas Senhora rapaziada Seu rebolado é igual Uma cobra marmatela Ela usa saia curta Ela arrasa, ela detona E uma bonita em todo Ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre bebê Faz rico ficar na lona Caiteiro fica maluco E rasga a sua safona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também só nesse jogo Eu já paguei um pouco Por causa da gostosona Mulher rata lá do bairro Morre de cima e nela Caçadas e sonhidas Para dar um coro nela Eu que sou desimpedido Meu coração tá sem dona Eu quero subir no trono Com o doido pra ser o dono Do corpo da gostosona Espeça o bicho pra galera De lá para mim Faz rico ficar na lona Caiteiro fica maluco E rasga a sua safona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também só nesse jogo Eu já paguei um pouco Por causa da gostosona Eita, quem é que não fica maluco Por causa da gostosona Eita, quem é que é sedoso Gostosona sai da rua É sem mil rapaziada Seu rebola da iguada Uma cobra vai na terra Ela usa saia por bela raça Ela é da dona E por um vidro em couro Ela é mesmo um tesouro A dona da gostosona Ela faz pobre beber Faz rico ficar na lona Caiteiro fica maluco E rasga a sua safona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também só nesse jogo Eu já paguei um pouco Por causa da gostosona Beleza gente Aí vem pra vocês Toca do vale E balanço do forró Vamos tocar a saideira Dragões do forró Se despedindo de vocês Com mais uma Bem gostosa Beleza? Um abraço a todos vocês Aqui de Vajota Nossa terra querida É isso aí Vamos dançar um choteado Bem gostoso Com a dragões Vamos lá? Especialmente com essas gatinhas Aqui de Vajota né? É maravilhosa Mas que beleza Só o filé Segura meu irmão Essa é a saideira pra você Aquela abraço todo especial E a partir de uma hora da tarde Nesse domingo Estaremos no beira Rio Parque Segura Cláudio Sou louco Com o forró E arrasta a pé Tô em tínio Por cheirinho de mulher Eu gosto de dançar Agarrar-lhe o coração Com o coração Na hora que eu chego no salão Dou jeito de arranjar uma paixão E quando o saponeiro Puxa o fogo E tira a fuleira do chão Volto pra remexer Volto pra rebolar Com a dor e uma morena Medo cujo sem parar Volto pra remexer Volto pra rebolar Fico nessa safadeza Até o dia carinha Eu deixo ela de corpo suado Com o padre e o justinho das mulheres Pego no meio Pago as joelhas Pro lado Dou apeto A sua neta Do meu tio carinha Volto pra remexer Volto pra rebolar Com a dor e uma morena Volto cujo sem parar Volto pra remexer Volto pra recolar Fico nessa safadeza Até o dia clarear Oh, mas que beleza A gente voa! A volantia! É isso aí, Mendoza! É só sucesso, hein! Na cidade boa Aquele abraço Sou louco Com forró e arrosto a pé Doidinho Com cheirinho de mulher Eu gosto de dançar Com a radinha Com o coração Vem a radinha, vai! Na hora que eu chego no salão Não jeito de arranjar Uma paixão E quando o seu ponteiro Puxa o fogo Tira a poeira do chão Volto pra remexer Volto pra rebolar Com a dor e uma morena Vão cujo sem parar Volto pra remexer Volto pra rebolar E quando eu sou safadeza Eu tenho dia carinha Eu deixo ela de toda sua